Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid na nossa lenda em busca da cura, eu saí para dar um rolê nesse meio tempo aí, já estamos no dia 15 de novembro, deu um rolezinho aqui nessa área, então todas essas casas aqui eu já passei, trouxe de lá todas as comidas que tinha, então passei aqui, passei aqui, peguei livros, revistas, panela velha, fiz a limpa, isso aqui é um celeiro, aqui eu não fui não, aqui eu não fui, mas também acho que não deve ter nada demais, aqui eu já tinha ido, aqui eu já fui, aqui eu já fui, certo? Aqui já fui ao hospital, aqui tinha armamento, por incrível que pareça, era tipo um posto policial, aqui, aqui não tem nada, certo? Aqui realmente é um tipo de escola, um negócio, uma academia, um clube, alguma coisa assim, e aqui eu já fui também, aqui eu acabei realmente não indo, Aqui eu não fui ainda, não sei se eu comecei aqui, eu não lembro, mas aqui eu não fui realmente, mas o que importa é que eu coletei um monte de amostras, certo? Eu estava treinando minha habilidade de... Cadê? Aqui de primeiros socorros, né? Já peguei os dois níveis, agora eu estou no nível 8, e aí agora eu preciso ler o livro nível 5 para o restante que falta, Eu acho que eu tenho até o livro aqui, acho que o livro está aqui embaixo, né? Eu criei mais alguns caixotes aqui, ó, para colocar as tranqueiras, tá? Peguei aí mais ou menos umas 60 amostras de sangue, eu acho que eu peguei... Fiz mais tubos de ensaio, é claro, né? Fiz mais frascos, deixa eu ver se eu tenho o livro aqui de nível 5, de primeiros socorros... Não, só tenho até o nível 4 mesmo, que é o que eu tenho atualmente, mas não tem problema, nível 4 acho que é o que eu preciso. É... Eu estava pensando da gente fazer o seguinte aqui nesse episódio, dar uma... Dar um upgrade aqui na área aqui do laboratório, ó... Vou remover, desmontar essa caixa aqui... Não, peraí, para desmontar eu vou trocá-la de lugar, melhor, né? Não faz sentido desmontar... Peraí... Tirar essa caixa daqui e colocar ela tipo aqui, ó... Aqui... Ele vai tentar pôr lá fora, né? Claro... E ele vai tentar pôr lá fora de novo... Tem que colocar o mouse, tipo aqui na pontinha aqui, ó... Olha lá, tá vendo? Aí, ó... Certo? É... Isso aqui é as coisas que eu peguei nessa andança que eu fiz, tá? Então todas essas coisas aqui, inclusive lá naquele posto policial lá, eu encontrei mais algumas armaduras, tal... É... Esses itens que estão aqui são todos esses itens que eu encontrei nessa andança, ó... Coleta... Um kit de limpeza de... De limpeza de... Limpagem é fogo... De limpeza de armas... Cadê o que mais? Aqui, ó... E essas coisas aqui também, ó... Ah, não... Isso aqui já tava aqui... Foi mais... É que tinha muita coisa que era comida enlatada que eu já comi... Eu tô sem calça, né? Agora que eu me toquei que eu tô sem calça... Olha lá, eu tô com um negócio de arma agora, de munição na... Na perna ali agora... Eu tô cheio de... Tô todo equipado agora... Tô ninja... Né? Mas eu tô sem calça porque minha calça rasgou... Esse negócio de ficar pulando lá do outro, passando pelas árvores... Eu peguei troncos, né? Por quê? Qual que é a minha ideia com esses troncos? Eu acho que acabou minha eletricidade... Deixa eu só conferir aqui... Fiquei indo e voltando, indo e voltando... E não me toquei que acabou o combustível, beleza... Deixa eu pegar aqui o combustível de volta... Eu preciso ir lá colocar o... É... Deixa eu fazer isso agora então, vai... Deixa eu jogar esse galão aqui de ácido aqui no chão... É... O gerador não vai caber aqui, mas ele vai caber... Deixa eu pegar aqui o gerador... Tem um galão de combustível ainda aqui, mas já tá zoado já... Deixa eu pegar o gerador... Beleza... Deixa eu pôr ele aqui... Ele vai deixar o pôr aqui ou não? Tem que abrir o carro, né? Deixa eu ver se ele vai deixar agora eu colocar... Aí, no assento do motorista não... Eu quero passar pro assento do motorista e colocar o gerador no assento do passageiro... Ah, aqui ó... Colocar no assento do passageiro... Porque ele não cabe, né? No porta-mala desse carro... Deixa eu pegar esses galões aqui... E esse aqui também... Vamos lá no posto... Né? Já demorei já pra fazer isso... Então vamos fazer alguns... Algumas melhorias na... Na nossa casa aqui hoje... Tá? Vamos deixar um pouco de lado aí... A questão da vacina... Né? Eu sei que... É o objetivo da série e tal... Mas... É... Tem algumas coisas... Mano, eu não acredito que esse carro também foi pro saco... Não acredito que eu... A última viagem dele foi voltar pra cá... É sério? Acho que é sério, hein? Deixa eu ver como é que ficou aqui a questão do motor... É de ladinho aqui, né? É de ladinho, Marcelo... Caramba! Capô... Tampa do porta-mala... E porta-mala... Porta-mala foi pro saco mesmo, né? Vou levar esse gerador até lá a pé... Deixa eu tentar de novo... É... Não foi... Mas eu preciso de combustível... Então deixa eu pegar o gerador... Que tá aqui no caso, né? Eu não consigo pegar direto daqui, né? Deixa eu entrar aqui desse lado... Pegar o gerador... Tem que ir fazer essa caminhada, hein? Vai ter jeito, não... Eu sou forte, pô... Eu não carrego 32 de peso à toa, não... E o gerador fica mais leve carregando na mão, né? Então... Eu peguei um pouquinho de gasolina só pra ligar ele, né? Deixa eu ver aqui... É... Aqui, ó... Tem um pouquinho aqui só pra ligar ele... Só pra dar o start... É o que eu preciso... Dois carros que foram pro... O bueiro... Acho que eu tenho comidas ainda aqui, né? Falar nisso... Vou colocar o gerador aqui... Vou matar logo esse cara... Cadê você? Olha o frio! Tô sem calça... Preciso de uma calça... Me dê uma calça jeans aí, vai... Tem um zumbi atrás de mim, tá? Eu tô vendo... Só ficar tranquilo que eu tô vendo... Olha ele aqui, ó... Me dê essa calça jeans aí... Pode vestir ela... Nice... Tudo nosso, né? Utopia é nosso completamente... Não há o que ser dito... A respeito disso... É... Beleza... Mais um... Toma... Mais um... Estão bem dispersos, né? Muito dispersos... Tem mais? Acho que não... Vamos lá... Vamos abastecer ele... Tem que conectar ele na rede primeiro... Tem um galão de combustível aqui... Equipar na mão primária aqui... Porque... Não tá aparecendo aqui pra mim... Um zumbi nas minhas costas... Muito bom... Ixi, Maria... Veio uma galera... Ele larga no chão, né? É um pateta mesmo... Opa, um Rasmat, hein? Quem sabe já não... Não dropa um negócio muito bom... Muito raro... É... Nada demais... Olho e algodão... Ô, meu filho... Será que tem tão pouco combustível nesse galão... Que ele nem deixa... Caramba, não vai parar de vir? Isso é porque eu passei por aqui, tá? É que tem muito mato em volta aqui... Então os zumbis... Eles ficam migrando muito fácil... Porque é área livre pra eles andarem, né? Deixa eu equipar na mão primária isso aqui de novo... Vamos ver se eu consigo tirar combustível de algum desses carros... Não, tá vendo? Eu consigo adicionar combustível aqui, ó... Então tem combustível... O jogo não tá deixando nem eu clicar com o botão direito aqui, ó... Vou desconectar o gerador... Pera aí... Vamos mudar isso aqui... Olha, não tá deixando nem eu clicar aqui, ó... Ó... Acho que eu coloquei no lugar ruim... Não deixa eu clicar no negócio... Vai pra lá, fazendeiro... Toma... Vai encher o saco pra lá, rapaz... Mano, o bagulho não deixa nem eu... Olha esse... Pera aí... Meu mouse bugou? Tem alguma tecla minha travada aqui no teclado? Meu botão direito parou de funcionar... What? Não é possível... Pera aí... Ah, voltou... Que doideira... Aí, pronto... Deixa eu pegar... Pera aí... Ele deixou ali o adicionar, né? Não, não deixou... Vou dar o gerador de lugar aqui... Largar... Meu galão de combustível... Vamos ver aqui esses marshmallow... Achei marshmallow... Achei de tudo... O bagulho falou... Onde é que tá o gerador... Informações... Condição 100% e só tá sem combustível... Mano, que desgraça que tá acontecendo aqui... Deixa eu pegar o... Gasolina desse carro aqui... Vamos ver se é isso... Vamos ver se agora ele deixa... Retirar a gasolina da moda também... Não deixo... E desse lado... Também não deixo... Agora eu tô com dois galões de combustível na mão... É um deus mesmo, viu? A gente vai lutar como agora? Isso, toma uma mordida... Porque você tá sem mão... Isso, larga os dois... Muito bom... Vou recarregar aqui... Vamos lá... O jogo simplesmente não tá deixando eu adicionar o combustível... Eu acho que é pela quantidade que tem... Deixa eu voltar ali no meu carro e pegar o combustível do carro... Eu já deveria ter feito isso desde o começo, né? Mas tudo bem... Pronto, aí ó... Tá vendo? Era isso mesmo... Faltava combustível no galão... Tinha pouco... Aí não tava aceitando... Agora é só ligar o gerador... Me dar esse cabra aqui... Me dar esse cabra aqui... E aí agora eu posso pegar direto... Assim que eu matar esse cabra aqui, né? Toma... Esse galão de combustível tá meio zoado... Eu tenho alguns galões de água lá... Acho que dá pra pôr o combustível no galão de água, não dá? É claro que o galão de água é mod, né gente? Encher tudo... Esse aqui tá cheio? Mano, eu não consigo entender... Ele fica com o galão na mão secundária... E ele não enche... É encher o galão de combustível vazio... Aí encheu... Agora é garrafa de whisky, não... Deixa eu desligar aqui agora... Porque esse aqui é o responsável pela minha gasolina... Tem muita gasolina ali, tá? Muita gasolina... Ele tá falando ali... Deve ter... Mesmo com pouca gasolina... Deve ter gasolina ali... Pra uns... Uns 10 anos, pelo menos... Eu poderia só ter tirado o combustível do carro ali... E ter colocado direto no gerador... Poderia também... Não tem problema... Mas... Eu tinha que levar o gerador pra... De qualquer jeito... Que uma hora eu ia ter que levar... Poderia ter feito esse em off também, né? Colocar... Tudo... Cadê o zumbi? Ah... Mardito... Toma... Mais alguém? Mais um engraçadinho... É que não dá pra colocar todos os galões... Isso aí sobra um pouquinho, né? E lá vem mais dois... Eles não tão... Contentes, né? Sempre quer mais... Deixa eu ligar de volta o bichão aqui... Aí, boa! Temos energia de volta... O que eu vou fazer agora? É... Eu vou ir buscar... Uma geladeirona top... E um fogão top... Né? Eu acho que eu consigo carregar, tá? Apesar de eu estar com 25 aí de peso... É muito provável que eu consiga carregar... Essa mochila aqui, ó... Se eu largar ela... Eu fico com um quanto de peso... Será que não muda muito, né? O peso nas costas, né? Da mochila, né? Viajei agora... Não muda nada, na verdade... A mochila nas costas... Só me dá mais espaço mesmo pra carregar as coisas... Muda o meu peso total, né? Aqui, ó... Não, o peso... O meu peso máximo de carga... Vocês entenderam, né? Vamos lá agora na... Peraí que eu tenho que carregar meu maçarico... É, tá descarregado... O restante eu já tenho toda essa ferramenta... É só o maçarico que tá descarregado... Não sei se eu preciso do maçarico realmente... Mas eu acho que eu preciso sim... É que faz tempo que eu não... Reabastecer o maçarico... Pronto... Ó meus dois... Meus dois tubão de propano... Vamos lá buscar uma... Um geladeirão e um fogão decente... Se eu não tiver desmontado tudo, né? Aqui no andar térreo tem... Aqui, ó... Tem um espifo aqui que tem uma cozinha industrial... Vou dar uma olhada aqui... Eu não lembro se eu desmontei... Deixa eu ver aqui... O zumbi tentou me pegar aqui... É impressão minha... Eu vi alguém no meu cangote... Ah, ele ali ó... Matei? Matei... Eu desmontei... Aqui ó... Ficava aqui ó... Tem outro restaurante lá em cima... Calma... Calma... Nem tudo você está perdido... Se acalma... Se acalma... Está chovendo, ó... Tem tempo que eu não vi a chuva... Está no inverno praticamente já, né? Não, ainda não... Dia 21... No inverno... Dia 23, 21... Alguma coisa assim... Laje de roupas... Não é aqui... É aqui ó... Opa... Não é para descer aqui não... É aqui? É aqui ó... É... Isso aqui é tipo um apartamento, né? Não... Não... É em cima... É no andar de cima... É... É aqui ó... Outro restaurante é aqui... Eu não lembro se eu desmontei tudo aqui também... Não... Não desmontei... Ô caramba... Achei que eu estava gravando aqui... Estava pausada a gravação... Eu desmontei aqui o fornão... Moderno aqui... Tem mais um ainda aqui... Mas eu só consigo carregar uma parte dele... Ele pesa 40... É... Eu vou largar a minha mochila aqui... Que aí eu fiquei agora com 44... É que é muito peso que eu estou carregando... Pô... Se eu largar tudo isso aqui no chão... Ai... Eu trouxe um negócio de água aqui ó... Estava comigo o tempo todo... Isso aqui não era para estar comigo não... Essas coisas aqui ó... É... Vou ter que fazer duas viagens... Não vai ter jeito... Três na verdade... Porque ainda tem a geladeira né? Ó... Esse fornão aqui também ó... Pode desmanchar ele... Aí... Desmanchado... E a geladeira... Também... É... Tem itens dentro... Só de jogar para fora... Freezer... Joga fora... São duas geladeiras aqui no caso... Pronto... Desmanchei as duas numa vez... Era uma só inteira? Como é que ela ficou aqui... De peso... A parte 1 da geladeira... Pesa 40... E a parte 2 pesa mais 40... É... Tem que fazer várias viagens... Então quando eu terminar de fazer essas viagens aqui eu retorno... Pronto... Aí eu... Uma dessa... Você morre... Uma dessa... É que eu estou... É... Eu não estou nem pesado né? A P industrial pesa só 20... Só... E agora vamos dar uma organizada aqui dentro... Aqui ó... Vamos lá... É... Eu quero colocar... Acho que eu vou pôr a P aqui... Ou eu coloco desse lado aqui... É que eu não preciso mais da bancada de trabalho... A bancada de trabalho eu acredito que eu não preciso mais dela... Ela pesa 15... Dá para pegar... Tirar ela daqui... Vamos começar a organizar isso aqui... É... Aí a bancada de trabalho... Deixa ela aqui por enquanto... Aqui do ladinho... Certo... Aí aqui... Eu vou colocar do lado aqui do cabra aqui... Opa... Sem acelerar o jogo... Vou colocar a P aqui... Certo... Ao lado da P... Deixa eu só largar a mochila no chão... Fiquei com 14 ainda de peso... Porque eu tenho umas tranqueirinhas aqui na mão... A arma eu não consigo largar... Desfavoritar ela... Aí... Fiquei com 9 agora de peso... Eu preciso desses 9 de peso... Que eu tenho que... Vou pôr a geladeira aqui... Provavelmente... Será que vale a pena... Eu fazer isso? Porque fazendo isso... Eu não vou ter muito espaço para trabalhar... Bom... Na verdade tem dois blocos de espaço aqui... Se eu colocar a geladeira aqui no cantinho... A pia já está aqui... O fogão aqui... Aqui a geladeira... Acho que ocupa dois de espaço... E aí eu queria colocar... Não... Não vai dar certo ali não... Vamos trazer para cá... Deixa eu só... Liberar essa área aqui... É o episódio de... De arrumação... Vou jogar isso aqui... Tudo no chão... Isso aqui... Tudo no chão... Se não me falha a memória... Quando eu atingir... Culinária 17... Eu consigo incorporar... Esses alimentos podres aí... Ensopados... Tira daqui... Pode ir tudo para o chão... Não tem problema não... Depois eu organizo... O chão aceita tudo no jogo... O equipamento de armamento... Aqui... Melhoramentos... De armamento... Tinha um monte de munição de... Calibre 40... Ih... Os vidros... Os vidros quebrados... Tem que vir para a minha mão... É... Acho que até aqui... Né? Acho que até aqui... Calma que no final vai dar tudo certo... 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 Aí vamos tirar essas caixas daqui... Agora... Posso carregar várias... Como eu estou sem peso nenhum... É para carregar todas... Ó... Fortão... E aí agora... Vamos colocar elas... Aqui fora... Por enquanto... Não... Vidro não... As caixas... O R... É que cada um é um vidro diferente... Se eu apertar o R... Cada um vai sendo um vidro diferente... Aí... Até chegar na caixa... São nove vidros... Uma... Ah... Filhão... É aqui ó... Duas... Depois vai voltar para lá... Essas caixas... Três... Quatro... Não vai deixar né? Tá bom... Põe aqui na frente... Cinco... Foi assim? Foi todas? Foi... Já colocar esses vidros aqui dentro... Não vai me atrapalhar... Aí... Beleza... Ganhei essa área toda... Eu vou tirar a pia dali agora então... Mudei de ideia... Me reserva o direito de... Eu não concordo com... Nada da minha opinião... Vira para cá... É... Deixa eu pensar... Esse aqui vai sair daqui... Vai voltar para lá... Acho que eu vou botar até mais um balcão ali... Então eu vou colocar essa bancada aqui ó... Felizmente... A maneira como... Transporta as coisas no jogo... Não é muito intuitiva não mano... Quando você começa a jogar Projects on Boy... Você sofre um pouco viu... Para você entender o que realmente está acontecendo... Você vai sofrer um pouquinho... Espera aí... Eu quero colocar assim... Não... Eu quero colocar de ladinho... Vocês entenderam... Vocês entenderam... Ele não está deixando eu girar... Só pôr a pia aqui ó... Que ela não fica me atrapalhando... Tentando pôr a pia na lixeira... Pôr a pia industrial... Aí pronto... Só para eu poder me situar aqui... Agora eu acho que eu consigo... Colocar esse troço aqui... Estranho... Não está deixando eu girar... Então vai assim mesmo... Aí deixou... Não... É aqui ó... Aí consegui... Deu uma roubada ali... Mas consegui... Aí aqui nós vamos fazer o seguinte ó... Eu quero montar isso aqui... No esquema que eu consiga entrar... E consiga acessar tudo ao mesmo tempo... Então eu vou colocar a cuba aqui... A pia né... Aqui vamos ver se eu consigo fazer isso... Aí como a geladeira é grande... Ela vai ficar na outra ponta... E aí eu vou ficar rodeado... De caixas... Para eu poder colocar os materiais dentro... Então eu não sei se eu vou usar muito isso não... É... Não pretendo não pegar... Culinária máxima não... Nesse save aqui... Eu estou fazendo isso aqui mais pela... Pelo RPG tá... É que tem muita gente que não sabe... Como é que é o late... Do late game... Nesse jogo aqui... Saco... Estou segurando o botão... Ele não está deixando girar... Aí... Deixou? Pronto... A cuba vai ficar aqui... Aí vamos pegar aqui agora o fogão... Forno Moderno 1 e Forno Moderno 2... Aí ele vai ficar no meio... Ele vai ficar aqui... É que ele ocupa mais espaço do que eu pensei né... Então ele tem que ficar aqui ó... Ele tem que ficar aqui ó... Ele tem que ficar aqui ó... Ele ficando aqui... Aí a geladeira pode ficar aqui ó... A geladeira é pesadíssima... Pega 40 cada peça da geladeira... Tem que colocar aqui assim ó... A geladeira... Ih! Ficou de coisa... A geladeira ficou invertida... Não altere nada para ela ficar para o lado oposto... Mas... Sacanagem né... Pegar de volta... Isso agora vai... Aí... É assim... Pronto... A geladeira bonita... Aqui eu consigo acessar todas as peças dela... Consigo acessar a água... Consigo acessar a água... Consigo acessar os fornos... E aí no final das contas eu não precisava ter tirado todas as caixas daqui... Vou pegar as caixas de volta agora... E os zumbis lá fora... Só olhando... É... Vou te pegar... Vou te comer... Tiro isso aqui... Vê se vem para minha mão... Vê se vem para cá... E agora vou colocar as caixas aqui de volta... É... Eu tenho que colocar a caixa aqui ó... Aqui... Eu não vou conseguir colocar em cima porque eu tá cheio de tranqueira em cima agora né... Mas eu consegui colocar aqui... E assim eu consigo acessar tudo... Só que aqui atrás vão ter 6 caixas... Agora deixa eu só... Ajustar aqui ó... Põe a caixa aí mano... 4 caixas de altura... Que bonito... Ih... coloquei a caixa no lugar errado... Perspectiva me pegou de novo hein... Ah... Jogo maldito... Pega as caixas de volta... Vamos lá... Mas sem volta o cão arrependido né... Mais uma vez... Cadê as caixas pomba... Aqui... Vamos lá... Aí... Agora ele deixou... É que não dá para pôr 3... Bem que eu estrei que eu tinha conseguido colocar 4 aqui de altura... E aí vou fazer a mesma coisa ali agora... Mas primeiro deixa eu pegar os itens e colocar para dentro da caixa agora né... A mochila já vem para as costas... Aqui ó... Isso tudo... Vem para dentro das caixas agora... Qualquer uma das caixas tá... Não tem problema não... Olha eu morrendo de sede ó... 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 Quase... Só pegar aqui que ele bebe... E já despeja o que tiver... Então é com fome também né... O que eu tenho na minha mochila aqui para comer... Não pera... Acho que eu tenho comida... Mas sem vergonha aqui ó... Caixinha de abacaxi aqui... Gelatina de uva... Cola de madeira... Também é gostoso... Ó... Suprimento em pó... Eu posso fazer um shake de proteína... Se eu tiver uma garrafinha de água... Pacote de miojo... Já comem também... Ó... Dá para preparar esse miojo né... Vacilei... Agora já foi... Vou botar esse vidro aqui para dentro... Pronto... Por enquanto eu não morro de fome não... Ah... Estou com sede... Comi tudo e... Esqueci que vai dando sede conforme vai comendo... Deixa eu encher minhas garrafinhas de água de volta... Como eu fiz... Vai... Voltar você para beber logo... Você está com preguiça de encher a garrafa de uma vez... Pronto... Agora eu não morro... Quase morri de sede... Seria engraçado né... Vamos lá... Tem que tirar o restante das coisas e jogar para dentro das caixas aqui... Olha o chão... Aqui... Só jogar para cá agora... Muita coisa para movimentar... Pronto... É... Uma abóbora aqui... Olha... Ah... É que não coube... Deixa eu só descer aqui... Opa... Só um pouquinho mais para baixo... Aí... Agora eu consigo acessar ali... Pronto... É... A comida deveria apodrecer e devia ter mais um estágio né... Que era a comida... Desaparecer completamente né... O negócio... As coisas não ficam podres para sempre... Uma hora ela se decompõe... Aí... Tem mais alguma coisa aqui no chão? Parece que não... Não... Não tem mais nada no chão... Essa caixa vem para cá... E agora vamos guardar o restante das coisas... É... Eu não quero misturar... Então vou fazer o seguinte ó... Eu vou colocar por categoria aqui... E aí eu consigo separar aqui... Alimentos perecíveis ó... E aí manda direto para as caixas... Demora né... Consome um tempo... Até porque eu evito de fazer essas coisas no jogo... Porque... Na maioria das vezes eu só não tenho tempo tá galera... É... Mano... É meio chato mesmo... Não é que é chato... O jogo não é chato entendeu... Mas... Colocar esse tipo de coisa aqui em vídeo... Putz... É um saco mano... Acho que era isso né... De comida... Acho que era aí... Tem essas melancia aqui... E essas abóboras aqui... Não sei o que elas estão fazendo desse lado aqui... Mas acho que comida... Acho que não tem mais nada né... É... É isso mesmo que eu quero... Não quero misturar... Passa para cá... Passa para cá... Passa para cá... Beleza... Até travou aqui ó... O negócio de munição... Aí... Agora a gente vai jogar essas tranqueiras aqui... Para essas caixas... Aqui... Achei as caixas? Isso aqui está vazia... Espera aí... Deixa eu... Misturar aqui por categoria... Aí... Parte de arma... Está escrito revista tá... Porque carregador é magazine né... E aí fica escrito revista... Porque magazine é revista... Problemas de tradução aí... Eu tenho 49 pólvora... Porque eu desfiz um monte de cartucho tá... Que eu não vou usar... Depois eu vou fazer a calibre 12... Isso aqui vem para cá... E com isso... Eu voltei a organizar novamente... Essa área aqui... Só pegar essas coisas... Ah... Minha arma estava aqui né... Já ia esquecendo... Ainda bem que eu deixei ela separada... Para o lado de cá... Isso aqui vem comigo... E aí eu trago para cá agora... Pronto... Reorganizado aqui... A área... Então agora aqui... Eu tenho uma área aqui... Onde eu consigo... Fazer várias receitas aqui... Ao mesmo tempo... Só colocando comidas... Aqui dentro desses... Desses caixotes aqui... Inclusive eu preciso pôr mais um caixote... Aqui em cima... Tem um vazio aqui... Esse aqui não está vazio... Mas vai ficar agora... Pronto... Olha eu com sede de novo... Quase morrendo... Pega essa caixa aqui... E coloca... Aqui... Isso Marcelo... Vai arriscando... Pronto... Devei uma aguinha... Minhas garrafas d'água... Estão aqui dentro né... Por isso que eu não estou conseguindo encher elas... Aqui ó... Nem precisa encher na verdade... Agora deu fome... Chegou a hora de amassar esse caldo de bife aí... Não... Tem o xaropão aqui ó... Beleza... Aí agora... É o seguinte... Eu preciso... É... Eletricidade eu já tenho... Né... Então todas as comidas que eu for começar a trazer agora... Eu posso colocar nessa geladeira aqui... Já está garantida... Certo... O fogão aqui... Também já está garantido... E a cuba está aqui... Só que essa cuba... Ela não tem... É... Água... Né... Ela não tem água... Eu tenho um auxiliar de encanamento instalado aqui... Que ele mostra o local aonde... Onde que era mesmo... Bom... Não importa... O que importa é que eu tenho que fazer lá em cima... Agora a parte do armazenamento de líquido né... Deixa eu pegar aqui alguns pregos... Pregos... E tábuas... Se outras tábuas eu consigo carregar aqui... Eu preciso fazer a escada né... Eu tenho bastante tábuas aqui... Que eu cortei um monte de tronco aqui... Aqui ó... Quantas tábuas eu consigo carregar... Atualmente... 15... É o suficiente... É o suficiente para fazer uma escada... Essas panelas tem que levar tudo lá para dentro... As panelas aqui... Mas calma que a gente já faz isso... Deixa eu subir lá agora... Minha pia tá ali embaixo ó... Minha pia tá mais ou menos aqui né... Minha pia tá... Deixa eu... Abrir essa janela aqui... É... Carpintaria... Acho melhor eu ir por aqui por baixo... Deixa eu ver o menu de construção... Se eu consigo achar isso aqui fácil... Seriam os pisos né... Pode ser qualquer piso... Aqui ó... E aí eu não tenho exatamente uma madeira né... É... Exatamente uma madeira eu não tenho... Uma madeira... A famosa... Cacofonia né... Acho que é cacofonia... Deixa eu pegar aqui as madeiras aqui... Pronto... Aí agora eu pulo essa janela aqui... Certo... E vou colocar uma escada... Uma cabinha... Aqui... Bonitinho... Agora eu tenho acesso... A essa parte superior... Tem sempre um finalzinho lá... Tá... Da escada lá... Onde você pode pisar... E aqui em cima aqui... Eu posso fazer... Os pisos... Legal... Não tem o tábua... Voltar... Começou a carpintaria maluca né... É que a escada é cara mesmo... Bom... Agora beleza... Agora eu posso fazer um monte de coisa com as tábuas... Geralmente a gente carrega uma mochila... Tá... Com as coisas dentro... Na mão... Com as duas mochilas... Uma em cada mão... Mas aqui eu acho que não vai precisar não... Porque eu acho que vai ser rápido... Pula aqui... Aí boa... E aqui agora eu consigo... Fazer isso aqui... Bonitinho... Acho que eu vou puxar pra cá né... Porque tá... Aqui... Aqui... Já mais madeira... Uh... Quase cair... Se cair daqui... Arrebento tá... Eu... Daqui... Cair do segundo andar... Eu acho que eu não morro... Porque eu tenho muita aptidão física... Tá... Quanto maior sua aptidão física... Menos dano de queda você toma... Mas com a vida onde tava ali eu morreria... Provavelmente eu morreria... Vou fazer mais... Alguns pisos aqui em cima... Lembrando que não dá pra andar em cima de telhado no jogo hein... Pisou no telhado... Escorrega pra dentro da casa... Aqui... Aqui... E... Aqui... Pode ver que tá aparecendo o telhado aqui pra mim ó... Da casa ó... Tá vendo ó... Tipo eu tô andando por dentro do telhado ó... Mas pro... O jogo ignora... Essa... Essa... Não existe essa física... Agora vamos descer... Eu... Tô com quanto de carpintaria? Eu consigo fazer o barril... Não consigo direto? Eu já consigo fazer o barril... Mas eu não tenho sacos de lixo... Eu parei de pegar sacos de lixo né... Gente... Pior que vai dar um baita trabalho aqui... Porque esses coletores de água aqui estão cheios... Eu não consigo movimentar eles com eles cheios... Deixa eu já pegar aqui o... Todo o material... Que eu vou usar lá na cozinha... Que são no caso as panelas... E os baldes... Também né... Porque agora eu tenho energia... Pega aqui... Cadê mais panela... Essa vem na mão... Essa vem na mão... Regador não precisa... Acabou a era da churrasqueira... Agora a gente pode esquentar direto a água... No nosso fogãozinho elétrico... Forno né... Fogãozinho elétrico... Humildade... E aí eu posso deixar as panelas agora guardadinhas... Ó... A panela de água contaminada... Tem mais uma aqui né... Tem mais uma aqui ó... Essa aqui eu posso mandar direto para o fogão já... Essa aqui... E essa aqui ó... Agora eu consigo desinfetar muito mais rápido... É só ligar o fogo aqui ó... Tic... Ele acende ali ó... Bonitinho... Acaba 17 dentro dele... Só um peixe inteiro... Ó... Já era... Só desligar... Bom galera... Basicamente é isso nesse episódio... Tá... Eu só queria... Fazer essa parte aí... Todo... Da... Cozinha entre aspas né... Que ali a gente tem acesso a tudo ao mesmo tempo... Né... Eu consigo ter acesso a água... Só preciso fazer os coletores lá em cima... Mas aí eu vou atrás de saco de lixo depois... E aí fica mais fácil... Certo... Finalizar o episódio por aqui... A gente se vê no próximo episódio... Valeu... Falou...